Rio Grande do Sul terá mais um ano de safra recorde nas culturas de grãos. A estimativa é de aumento de 5,7% com relação à safra passada. As áreas destinadas ao cultivo do milho já começaram a ser implantadas. E nós vamos acompanhar essa fase do plantio no município de Sarandi para entender mais sobre o manejo da cultura e do sistema de produção. O milho é uma das culturas de grãos que se destaca pelo aumento de área e produtividade na expectativa da safra 2019-2020. Além da importância econômica que exerce, a cultura é essencial para a manutenção de inúmeras atividades produtivas do Estado. Mas ainda mais importante é o sistema de produção onde essa cultura é implantada. O planejamento de rotação entre os diferentes cultivos é um fator de extrema relevância, que contribui para o alcance da máxima produtividade, mas também garante a conservação e qualidade do solo. Na região norte do Estado, os municípios estão em plena fase de plantio da cultura. A cultura do milho no Estado do Rio Grande do Sul, nesse ano, teve em si um pequeno aumento, muito próximo a 1% em relação à área total do Estado. E não diferente, na região de Frederico Westphalen, nós tivemos praticamente a manutenção das mesmas áreas dos anos anteriores. No entanto, o que se percebe é que cada vez mais os produtores estão pensando no sistema de produção. E isso é observado aqui na propriedade da família Cantoni, em Sarandí, onde que, além da cultura do milho, já se está pensando também na sucessão desta cultura. A família Cantoni vem desenvolvendo há alguns anos o cultivo de feijão, em subsequência à cultura do milho. Hoje, estamos aqui na propriedade e está acontecendo o processo de plantio. O processo de plantio, ele também precisa ser feito com uma série de cuidados. Aqui, nós estamos trabalhando com uma velocidade de aproximadamente 4 km por hora, a distribuição de sementes apropriada, para que a gente possa ter um elevado potencial produtivo. Sabemos que a cultura do milho, hoje, apresenta um custo de produção relativamente alto, mas é desde o primeiro momento da dessecação, do preparo da área, na formação da palhada do solo e no processo de semeadura, que nós começamos a garantir o nosso grande potencial. Então, a exemplo do que vem sendo feito na maior parte das nossas regiões, é o plantio com uma adubação apropriada, com um olhar sobre o sistema de produção na rotação com o feijão, nestas áreas que nós estamos acompanhando aqui hoje. E depois, o feijão já entra o trigo, a sucessão com soja, ou seja, o objetivo aqui é fazer com que a lavoura, ela permaneça com o cultivo, com plantas, em crescimento, em desenvolvimento, em produção o ano todo. Isso faz com que nós tenhamos uma atividade biológica, que nós tenhamos uma estruturação de solo, um equilíbrio da fertilidade, e que os produtores possam efetivamente ter rentabilidade e melhorar a condição da rotação de cultura na nossa região. Sabemos hoje que estamos bastante aquém ainda da área que deveria estar sendo semeada com a cultura de milho, mas muito está se fazendo e a Emater vem acompanhando esses produtores, fazendo com que possam desenvolver esta atividade com maior profissionalismo, com uma boa condição de renda, fazendo com que então a possibilidade da safrinha aconteça também a partir do milho, a partir do feijão e tantas outras alternativas, até mesmo as plantas de cobertura. Nesse período de plantio da cultura do milho, alguns aspectos devem ser considerados pelos produtores. As principais situações que devem ser observadas para o plantio da cultura do milho também está associada com a condição de umidade do solo. Precisamos sempre avaliar qual é o teor e a umidade do solo para que a gente possa estar realizando esta operação. Nesta ocasião, nós estamos com o solo de uma textura bem friável, a qual é extremamente adequada para o plantio. A deposição de sementes também, a distância entre as sementes, que vão garantir a uniformidade do estande de plantas. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma boa implantação, um bom estabelecimento da cultura, fazendo com que assim o potencial produtivo possa ser alavancado, possa ser garantido desde os primeiros passos. Claro, adubação equilibrada, semente de qualidade, preparo prévio com plantas de cobertura e sempre analisar e pensar numa forma em que nós estamos trabalhando o sistema de produção agrícola com sucessão de culturas, prevendo e planejando ao longo de todo o ano quais serão as plantas, as culturas, as espécies que vão entrar nesse sistema. Assim, a exemplo deste solo, nós vamos ter uma alta atividade biológica, uma boa qualidade física e também uma boa constituição química.